Neste vídeo você vai aprender uma série de exercícios para melhorar os movimentos de desmarcação e de jogo um contra um. Este exercício leva os jogadores a buscar espaço em quadra para receber um passe e fazer a cesta. Um jogador faz o passe atrás da linha de três pontos no eixo da tabela. Um atacante fica de um lado da tabela, atrás da linha de três pontos, e um marcador toma sua frente. O jogo se passa somente neste quarto de quadra. O atacante precisa se desmarcar para receber a bola. Ele pode utilizar o corte em V para se desmarcar, isto é, levar o marcador em direção à tabela para depois correr de volta à posição original. Ele também pode tentar uma desmarcação em backdoor caso o marcador tente interceptar o passe. Ao receber a bola, o jogador tem que tentar o chute driblando no máximo duas vezes. Se for bem feito, este exercício leva o atacante a fazer uma boa saída batendo bola para dificultar o trabalho do marcador. Assim ele pode tentar o chute caso haja espaço. Enquanto fizer cesta, o atacante continua na sua função. O marcador e o passador invertem os papéis. Se o marcador recuperar a bola, ele ataca em seguida. O atacante então vai passar e quem passava vem defender. Mude de lado da tabela para atacar pela direita e pela esquerda. Agora é com você! Música 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 Música